Eu sou Laurinha Escobar, da estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho dois livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Eu escrevo, desenho, conto, história, compoio e canto, o canto Hinos e o canto para a criança. Se inscreva no meu canal, certo? Oração Vescriana por santificação e proteção. Salmo 141, Salmo de Davi. 8. Senhor, eu te clamo, dar-tei pressa a me apudir, pina os ouvidos da minha voz. Quando eu te envollo, suba tua presença a minha oração como incenso. Ou seja, eu erguei os meus mãos como oferenda vesperiana. Aponho e me guardo, Senhor, a minha boca, vigia a porta de meus lábios. Não permitais que meu coração se incline para o mal, para a prática da problematicidade, Na companhia de homens que são malfeitores, e não como eu das suas iguarias. Fique-me, fira-me, o justo será, isso merece, repreenda-me, será como olho. Sobre minha cabeça a fó não há de rejeitá-lo, continuarei a orar enquanto as conversas praticam a minha voz. Se seus juízes serão precipitados, tenha abaixo, nós ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os seus ossos à boca da sepultura. Quando se labra e sulca a terra, pois em ti, Senhor, Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram, e das armadilhas, dos que praticam iniquidade. Pai os índios nas suas próprias redes, enquanto eu, neste mesmo tempo, me salvo e colo-me. Sová-me escudar a escritura.